2025 será na Diocese de Setúbal um ano jubilar. Fará memória da sua criação há 50 anos, mas constitui também determinação para dar uma resposta de igreja aos desafios do presente. E para olhar para a frente, convém ter em conta o que ficou para trás. A história é sempre marca e identidade de um lugar e das gentes que o habita. Como tal, a Diocese prepara um estudo que sintetize este percurso temporal da igreja na península de Setúbal. Fazermos um pouco a memória daquilo que fomos para percebermos aquilo que somos e também para nos ajudar a planificar, ao fim e ao cabo é o pano de fundo de todo este trabalho, aquilo que queremos ser, aquilo que queremos ir a ser. E há uma característica nos estudos históricos desta parte do território, da península de Setúbal em concreto, que é que há muita coisa, muita coisa já feita, mas muita coisa que não está sintetizada. Isto é, muitos estudos promovidos por diversas entidades, pelas autarquias, por associações, até por pessoas particulares, mas que não estão integrados numa perspectiva única. Ora, isso faz empobrecer a perspectiva de conjunto sobre todo este território. Uma história geral e abrangente, um trabalho coordenado por Manuela Mendonça, presidente da Academia Portuguesa de História. O que o Cardeal do Américo nos pede é que façamos um esforço por criar uma síntese. Mesmo que seja uma síntese simples, que não seja uma síntese, que tenha a pretensão de ser enciclopédica, mas que ajuda a ter aqui uma linha cronológica que nós percebamos o que é este território, o que foi este território. Para quê? Para que outros estudos se integrem, para que outros estudos eventualmente até contradigam ou venham a aprofundar aquilo que fica dito. A ideia não é tanto fazer ciência nova, é ajudar a fazer uma síntese, acessível e compreensível para toda a gente, numa linguagem fácil, que todas as pessoas possam compreender e ter uma noção do que é que é afinal este lugar onde vivem. Espera-se que seja divulgada por ocasião do Jubileu de Ocesano em 2025. Mas novas respostas pastorais requerem conhecimento sobre uma realidade que também é nova a nível do urbanismo, do tecido social e da prática dominical. Nos próximos sábado e domingo, a Dioceso promove um recenseamento que vai para lá da prática dominical. Aquilo que se pretende é conhecer a população que existe, até porque as perguntas que eram feitas eram poucas. E portanto nós também aqui aumentámos para nove perguntas, porque queremos conhecer, além da prática, se a pessoa vai ou não vai de facto à missa, e se comunga, nós quisemos conhecer melhor aqui a nossa população e daí termos acrescentado também questões sobre a origem, de onde é que as pessoas vêm, onde é que as pessoas vivem aqui dentro da Diocese e onde é que elas de facto vão, qual é o seu local preferencial onde elas vão à missa. Quem participar nas Eucaristias dos próximos sábado e domingo será convidado a responder a este recenseamento que se apresenta em duas plataformas distintas. Então vamos correr da antiga, o papel, a última em papel. Aqui temos um desafio porque antes eram menos perguntas, inicialmente três, depois cinco e agora são nove. Portanto estamos a ser criativos em procurar que as pessoas consigam responder através de um papel. Tem que ser algo também rápido, porque isto irá ocorrer no final da Eucaristia no próximo fim de semana, portanto é maio, e precisa ser uma coisa rápida. E por outro lado, vamos também aqui procurar introduzir as novas tecnologias, uma vez que praticamente todas as pessoas hoje em dia usam o telemóvel, portanto vamos usar o QR Code por paróquia. A partir dos seis anos e sem limite de idade, quem participar nos atos litúrgicos será convidado a dar a sua resposta. Os dados recolhidos irão revelar, com mais detalhe, as necessidades pastorais onde a igreja está mais presente e onde a sua resposta não acompanhou o crescimento da população. É uma leitura que deixa em aberto possíveis reajustes na delimitação territorial das paróquias. É um trabalho que exige uma análise da informação que tem vindo a ser recolhida nos arquivos da Diocese e alguns com os contributos que vêm das paróquias. O objetivo aqui é conseguir definir e delimitar aquilo que atualmente está considerado como paróquia. É um trabalho árduo, porque muitos dos decretos são bastante antigos, os topónimos que existem nos decretos já não são os atuais. Temos que fazer uma pesquisa histórica, analisar àquela data como é o nome daquelas ruas e não só, mesmo por vezes, os limites de freguesia. Quando foram criados em 1950 ou 60 ou quando foram, tem um desenho diferente daquele que é hoje. Temos que tentar chegar àquilo que eram os limites na altura em que foi declarada a paróquia. Com a elaboração de um novo mapa territorial das paróquias, pretende-se dar resposta a uma realidade social e urbana que se tem alterado. A margem sul do Tejo, nos últimos 30 anos, cresceu de forma exponencial. Também tem que se ver, os PDMs de nova geração já contemplam alguns desses aspectos, mas, de facto, a forma como foram desenhadas as paróquias há 40, 50 anos atrás não versa hoje com aquilo que é a realidade do território e a deslocação das pessoas. Para além disso, existem inúmeras barreiras físicas de novas vias que foram erigidas, novos bairros que foram construídos e acabam por ser fechados em si próprios e temos que perceber onde é que aquelas pessoas se podem deslocar para celebrar a Eucaristia. Mas a Diocese de Setúbal quer ir mais além e conjugar a resposta pastoral com um conhecimento da realidade social que caracteriza o seu território. A Igreja é por natureza de acolhimento e nós estamos numa área que tem uma mobilidade muito grande da população. Nós vamos ter essa confirmação até pelo censo que estamos a fazer, mas o censo geral da população demonstra-nos isto. Somos uma península de acolhimento de uma quantidade enorme de comunidades migrantes que aqui se fixam, que aqui constroem a sua vida. E a Igreja tem também de se adaptar a esta realidade que muda de forma muito rápida. E por isso nós hoje este trabalho também vai permitir que a Igreja dê essa resposta de acolhimento e de integração porque só assim é que faz sentido o próprio trabalho da Igreja neste território. Mário Ávila também é Diretor Municipal de Desenvolvimento Social na Câmara Municipal de Almada e destaca a importância da Igreja saber acolher as diferenças culturais e linguísticas que caracterizam cada vez mais este território. Nós dentro de dias celebraremos o Pentecostes e o Pentecostes é a festa da riqueza. Portanto, nós estamos num território em que essa festa da riqueza pode acontecer todos os dias. E todos os dias somos... Para já nesta... Voltando àquilo que dizia da organização, para que as nossas entidades locais cada uma tenha a consciência de onde é que está o seu foco de intervenção e a sua resposta de proximidade. Para não nos duplicarmos, para não nos sobrepormos e para não ficarmos com áreas em vazio. Esta é uma das preocupações que tem que existir. Depois, nesta diversidade que vamos tendo, nós próprios temos de aprender. Este também é um processo de aprendizagem. Ser Igreja neste território implica ser aprendizagem com todos aqueles que nos chegam. Ter este espírito de acolhimento, este espírito de Pentecostes. Perceber que o outro fala de uma linguagem diferente, com um ritmo diferente, mas a base é a mesma. Este é um desafio constante neste território. Entretanto, os campanários das igrejas já não são a centralidade urbanística de outros tempos. Hoje, a construção acompanha as acessibilidades, os equipamentos comerciais. A igreja em Setúbal quer conhecer melhor o seu território, mas as instâncias locais também têm a ganhar em saber onde a igreja está mais presente. Se nós temos cartas de risco, se nós temos cartas de risco de incêndio, temos cartas... Porquê é que não temos uma carta religiosa? Os nossos PDMs não nos obrigam a ter uma carta religiosa, mas é uma carta determinante. É uma carta... E daí o nosso cardeal, sensibilizado para esta preocupação, tentou com esta nova... Porque os limites das paróquias estão todos um bocadinho desatualizados, desfasados, desfasados com coincidências das freguesias, com coincidências dos conselhos. Há parcos que seguramente não sabem quais são bem os limites da sua paróquia, se é mais para aqui, se é mais para ali. E, portanto, isto faz todo o sentido. E daí o nosso cardeal tem chamado esta equipa multidisciplinar para nos sentarmos todos a repensarmos tudo isto para depois, com as questões de mobilidade, com as questões sociais, com as questões... Todas estas questões, desenharmos uma proposta de novo mapa. E essa proposta envolve necessariamente o território. Um estudo que vai reconfigurar o mapa territorial das paróquias para assim adequar aos tempos novos a resposta pastoral. Todas estas coisas visam que nós, Igreja, possamos estar abertos e conhecer melhor aqueles a quem nos dirigimos. Isto não deixa de ser também um trabalho de apoio à evangelização, à presença e, sobretudo, ao acolhimento. Ao acolhimento numa terra que está ainda a crescer e que vai crescer mais, é importante, é fundamental que esta dimensão do acolhimento esteja bem presente e que estejamos preparados para isso. E tudo começa já no sábado e domingo com o recenseamento proposto a quantos participarem nas celebrações litúrgicas nas suas comunidades. E tudo isso.